Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 19 do livro Fonte Viva com o título Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é que vale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de vergatá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva. É psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.